Fala pessoal, vocês são a Galera Gameplay, aqui é a Vicky. E bom, hoje eu vim de Battlefield 4. Que isso meninas, tá entrando assim na minha apresentação... Tá, parede. É pra não passar de novo. Ah tá, então, vocês tão bem? Eu tô. Enfim, hoje eu não vim trazer amnésia pra vocês, eu vim trazer Battlefield 4. E a gente vai de campanha, viu, porque eu quero de campanha. Enfim, eu não faço a mínima obrigada como joga, eu tô jogando pra... Não é mal. Ai, porque eu sou muito cagona. Eu tô jogando só pra fazer um vídeo diferente, porque eu tava cansada de... Mentira, porque eu tô com medo mesmo de fazer amnésia, eu não quero fazer amnésia. Então eu vim fazer Battlefield 4 pra vocês verem quando eu sou um lixo. Assim, um lixo, uma merda, uma bosta e eu não sei nem como joga. Mentira, se assim eu acho que é o mesmo somando de amnésia. Provavelmente, né? Enfim, aí gente, como vocês passaram de feriado? Como foi a semana de vocês? Que começou na terça de feira? O que vocês vão fazer no próximo... Nossa, filha, filha. Enfim, o que vocês vão fazer no próximo feriado? Me contem. É legal saber da vida de vocês. Ah, deixa eu perguntar. Você já falou que não vai, né? Vocês já acham cinco, gente? É, dia quatro e dia cinco de maio. Pois é, vai ter a participação de vários youtubers. Eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Ah, tá. Então, vai ter a participação de vários youtubers. Zigueira. Acho que o CrickPlate é muito bom. É, beleza. Você sabe nem comer. Enfim, pessoal. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Espero vocês lá, hein? Eu vou, se não me engano, no dia quatro, viu? Rael. Esse é. Ai, Rekker, Rekker, você está conscientizando? Vamos retornar em game, man. E irm com a primeira. Bem nessa, Rekker. Essa foi uma de uma davis carhart给我, que é ali até o final. Vamos lá até o fim. Vamos lá, Pac. Oh... C AP. Esse seita não vai vir. Tá dentro, Saga. A boa dor que a gente pode fazer na situação como isso é panic. Que eu sou que os para a gente. Pack up and move this seat, man. We're still sinking. Shit. I'll get you out of here, Dunn. You hear me? How, man? The doors are stuck shut. Shit! This wasn't how it was supposed to happen, Irish. Wrecker, take my gun. The fuck are you thinking, Dunn? The fuck are you thinking? For the wolf to survive, it's got to chew off its own leg. Fire! Negative, don't do it! Now, Wrecker, shoot out the window. It's an order! Don't you fucking do it, Wrecker! Save yourselves. Get out of here. Get out of here! Fucking bullshit, man. You hear me? Shoot out the window, you'll die! Matei todo mundo. Minha unha tá de lado. Ih, começou a apaihassada. Não tem cara, mas virou de lado. Como que carrega? É. Nada sentindo. O que que é esse? O T, 3, E, 4. Não exigitivamente, mas nada que seja útil agora aí. Como que eu faço? Ai, droga. O que eu tenho que fazer? Ai. Como que eu abaixo? Opa? Não. Não. Ai, droga. Tem que segurar ele na costuma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É no menu do jogo. No menu do jogo é possível conferir o objetivo atual e a ponta da... Pssss. O objetivo atual e a pontuação e a designação. No menu é possível alterar a configuação e a designação. Ai, o que que eu apertei? Por que que apareceu isso? É porque você apertou o T. Não, eu apertei o Q. Não, você apertou o T. Não, eu apertei o Q. Apertou o T. Não, eu tô apertando até agora. Mas você apertou o T. Eu tinha apertado o Q, Nils. O Q não faz isso. O Q dá spot. Eu tô apertando o Q agora, Nils. Tá spotando. E o que que seria significado isso? Nada. Ih, eu tenho que vir aqui, não é? Ovin. Oi. Onde vocês vão querer o áudio do jogo em português ou inglês, tá? Pessoas amadas da minha vida, só que não. Brincando, gente. Vocês vão querer o áudio do jogo em português ou em inglês. Ai, meu Deus. Ou em inglês mesmo. Eu estou decidindo. Por que vocês sabem que se... Ah, vocês sabem que se for inglês, eu não vou poder... Ah, o que é isso? Que susto. Ai, meu Deus. Se o áudio for em inglês, eu não vou saber traduzir pra vocês. Tudo bem que tem a legenda, mas... Vamos saber. E se for em português, é fácil pra todo mundo. Mentira. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não tenho munição. E aí? Uma caixa de munição do seu lado. Ah, tá. Ah. Que arma eu tenho que pegar? E? A caixa de armas. Que arma eu tenho que pegar? No meu caso, eu tenho todas as armas do jogo. Mentira. Você só tem essa para já? Eu tinha. Eu tinha. Você só tem essa? Não sei. Eu tenho que ligar uma das outras. Eu tinha todas as armas do jogo, mas aí formatamos o computador e baixamos novamente. É verdade. Nossa, eu vou me salvar. Só isso? Sim, graças. E o que eu tenho que fazer? O que você quer que eu faça, cara? Eu tenho que proteger o Irish. Proteger quem? O Irish. Quem é esse? O cara. Esse? Não. Mas o que eu tenho que fazer? Proteja o Irish. Mas... Como que eu... Aí o Irish atira nesse cara que tá achando o Irish. Quem é o Irish? Ali, tá vendo ali, ó? Irish! Irish! Tá vendo o negão ali no chão? Ah, pô. Como que eu miro? Ah. Ai, cara. Isso é um inimigo. Para de atirar no negão. Nada contra os negões. E agora? Ai, eu sou muito bem. Nossa. No console é bem mais fácil. Relaxa. Relaxa. Você não matou, cara. Eu sei que não. Ai, para de tirar em mim. Cadê ela? Você não matou, cara. Não! É uma filha de uma época. Não é, filho. Só não. Ah, por que que eles pegaram o copo ali? Será que eu me coloque o Nihamu no dobro em português só para mostrar? O que é que eu não tô entendendo nada? Vai, gosta. Oi. Como é que você vai colocar o áudio em português só para mostrar? Gente, eu vou colocar o áudio em português só para mostrar. Mentira, isso aqui foi o Nicholas que falou. Não, mas eu disse que você tinha que falar o que você falou. Nossa, tá bom. Eu não sei o que eu ia falar de português. Eu ia ficar bem melhor. Para mim, pelo menos. Porque eu sou muito ruim. Para ler e julgar, ao menos tem. Mas vai continuar com a legenda. Ah, não. Enfim. Ah, bem melhor. Foi que deu tudo. Só que não. Eu acho melhor a gente. Como que eu pego o fogo? O fogo é automático. Ai. O que eu fiz? A opção atacar fará contra o seu pelotão um ataque e algo dentro do seu campo de visita. Depois de cada ataque, o pelotão precisa de um tempo antes de atacar novamente. Acompanhe o status do pelotão no canto superior direito. Acho que ela é em cima. Que é atacar. Hum, e aí, gente? Ah, tá no final. Vamos acabar com eles juntos. Marcos, e deu um sinal. Eu já dei, gente. Ai, meu Deus. Ai, gente, que isso? Que agressividade. Tá bom, tá bom. Que susto. Que susto, mano. Eu quero pegar o fogo. Como que eu pego o fogo? Alguém me explica? É sério? Alguém me explica como eu pego o fogo? Ai, meu Deus. Ah! Por que que eu tô com uma fata? Eu tô com um inimigo morto. Ué, vai ter um. E você vai jogar na mão pra fazer tudo, tá? Ai, mas eu sou desesperada. Eu preciso escolher. Eu não sei o que fazer. Ah, eu quero pegar cover, como que eu faço isso? E você pegar cover, não tem, não existe sistema de boom, tá? Tem que existir. Ai, ataca, gente. Positivo, positivo. Ai, para de atirar em mim. Ai, eu vou morrer. Também não sei o que eu tô fazendo. Eu vou correr tanta gente. Calma ai. Brãozinhos aqui. Relatório da situação. Tô zoado, mas tô bem. Você vai pegar uma arma. Quê? Você vai pegar uma arma. Mas já, eu sou tão bom assim. Não. 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 Destruiza. O cenário pode ser desculhoso. Tiras e tiras anões podem destroçar madeira, vidro e blocos finais de pão. Chamou as asas e os centímetros. A gente precisa de mais proteis da comunidade. Se você for se você for. O que é? 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 Ai meu Deus. O que é isso? Caixa de dispositivos. Os estoques e os dispositivos Contém íntens que você pode usar nos dois espaços Para dispositivos designados Cada estoque contém um conjunto específico Dispositivos Dispositivos Fique perto de um desses estoques Para reabastecer a munição Dos seus dispositivos Ficou muito repetitivo, né, mano? O que eu pego? Ou dá pra pegar os dois? Os dois, dá pra pegar os dois Ah, só que eu disse, gente Então nem clica Pronto Ai, Chico, você apertou quatro Ah, quatro Não, não é isso, quatro Ah, você atirou na parede Ai, por que eu tenho que fazer isso? Uh Maravilha, simbora Vamos simbora Tubar Ai Como tocou? Ah Faz sentido Eu não consigo Eu tenho que ir sozinha? Para o ponto de resistência Ai Como que é o som? O prédio Tá mais pra entorno Aqui O que é o vento? O que eu tenho que fazer? Isso, os dois fumaceiros Bem à frente, tá vendo, Rek? Não Cadê os dois fumaceiros? O que são os dois fumaceiros? É o início? É isso É isso É isso O que eu tenho que fazer, moço? O ponto de sudação é o sud-oeste O que é isso? É sério É sério O que eu tenho que fazer? Não 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 Sei lá Não Não Deixa eu pegar É Se inscreva no canal.